Marcos Leonardo, jogador do Santos, garantiu que a equipe não irá cair, pelo menos é o que ele publicou nas suas redes sociais, pelo menos o que ele falou, enfim, o Santos venceu o Bahia fora de casa na Arena Fontenova por 2x1 de virada, o Marcos Leonardo inclusive marcou o gol do empate, o Furco marcou o gol da virada, e o Santos conseguiu diminuir a distância em relação ao próprio Bahia e ao Goiás, que são os primeiros times fora da zona de rebaixamento. O Santos é o 16º com 25 pontos, o Bahia também tem 25, se não estou enganado, 25 a 26, enfim, o Santos diminuiu essa distância ao 17º e conseguiu manter a distância em relação ao Vasco que venceu na rodada. Dos times da zona, o único que não pontuou foi o Coritiba, o Coxa, que perdeu, enfim, o Santos consegue 3 pontos excelentes e o Marcos Leonardo garantiu, enquanto tiver 1% de chance de esperança, a gente não vai desistir, nunca vamos desistir. Até a última rodada vamos livrar o Santos, a gente não vai cair não, foi o que o Marcos Leonardo disse. E aí Santista, tem esperança ainda com esse time? Comenta aí.